Começou hoje mais uma etapa do saque imediato do FGTS. Segundo a Caixa, serão liberados mais de 3 bilhões de reais para os trabalhadores. Dessa vez, os saques são para os nascidos nos meses de novembro e dezembro. Para os trabalhadores que tinham saldo de até 998 reais em 24 de julho, o valor do saque imediato será de 998 reais por conta. Para facilitar o atendimento, mais de 2.300 agências da Caixa em todo o país abrem com horário estendido até sexta-feira. A lista com os postos da Caixa que vão atender em horário especial está no site fgts.caixa.gov.br.